Lembra como era difícil a infância Tudo aquilo que a gente passou Mas eu persisti, tudo mudou Lembra dos perdidos da escola Amor, saudade de quem nunca abandonou Mas eu agradeço a meu senhor Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Se vai querer ver o favelado bem Vai perceber que a quebrada não virou refém Se vai correr do meu lado com os plaquete sem Eu vou provar e mostrar que nem tudo que se vale é o que tem Se vai querer ver o favelado bem Vai perceber que a quebrada não virou refém Se vai correr do meu lado com os plaquete sem Eu vou provar e mostrar que nem tudo que se vale é o que tem Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Aqui tá tudo bem, você não tá aqui Hoje eu me peguei pensando em você A saudade vem, quer me destruir Mas não vai demorar muito pra te ver Se vai querer ver o favelado bem Vai perceber que a quebrada não virou refém Se vai correr do meu lado com os plaquete sem Eu vou provar e mostrar que nem tudo que se vale é o que tem Se vai querer ver o favelado bem Vai perceber que a quebrada não virou refém Se vai correr do meu lado com os plaquete sem Eu vou provar e mostrar que nem tudo que se vale é o que tem Eu vou provar, eu vou provar que Nem tudo que se vale é o que tem